Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Nós já trouxemos várias vezes aqui na Central diversos vídeos, trazendo para vocês as propostas de leis absurdas que estão rolando aqui no Brasil de tentar proibir videogames, simplesmente por eles serem violentos. A gente já falou de várias vezes como isso é um absurdo, como isso não faz o menor sentido e de como está errado muitas vezes o governo tentar se meter na questão de videogames e tentar censurar algumas coisas só porque não vai de acordo com o pensamento deles. Só que felizmente hoje a gente traz um projeto de lei que felizmente não vai trazer malefícios para a gente, mas parece que finalmente vai defender os consumidores, finalmente vai trazer algo de bom para a indústria dos games, que é um projeto de lei que quer banir loot boxes e microtransações pay to win nos Estados Unidos. E como vocês sabem, o brasileiro adora copiar americano, né? Então vai que um projeto de lei desse acaba chegando no Brasil também um dia. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central e agora é o White e vamos explicar para vocês esse projeto que tem como objetivo acabar com esse método de monetização absurda que essas empresas tentam enxotar na gente, né cara? Cara, finalmente um projeto de lei que eu aplaudo aqui, que faz sentido. Geralmente eles fazem cagada, mas se a gente for ver isso aqui é totalmente a favor de nós jogadores e principalmente vocês vão ver que das crianças, né, que são afetadas muito mais por causa disso. E também lá é uma questão que vai ferrar as empresas que fazem essas práticas, né? E eles vão provavelmente, se isso passar, começar a tomar processos legais, né? E podem até ser presos. Então isso é muito bom. Que é o que eu estou torcendo. Porque olha só, foi revelado nessa semana por Josh Hawley. Ele que é um senador dos Estados Unidos. Ele é um senador republicano do Missouri, que por sinal é um advogado. E ele tem um projeto de lei que tem o objetivo de banir as loot boxes e microtransações pay to win in games. Especialmente em que são jogados por menores de idade. Ou seja, o foco da lei é proteger crianças. Tanto é que ele é apelidado, né, de abre aspas, o ato de proteção às crianças de jogos abusivos. Ele engloba tanto jogos criados para menores de idade, quanto jogos que possam ter, né, desenvolvedores permitindo menores se envolvendo com as microtransações. Então a proposta dele é justamente impedir que as crianças tenham contato com essas microtransações, com essas loot boxes. Por quê? A realidade é que quando você parar para analisar, uma loot box é um jogo de azar. Entende? Aqui no Brasil é proibido, diversos estados dos Estados Unidos é proibido, diversos países da Europa é proibido jogos de azar. E, cara, a realidade é que a loot box é uma coisa nova, né, é um problema moderno, mas que não deixa de ser um jogo de azar, porque você está gastando o seu dinheiro para comprar um item que você não sabe o que vai vir dentro, sabe? Qual que é a diferença disso e você apostar uma certa grana numa máquina de caça níqueis? Entende? Não tem diferença, cara. Você acaba gastando o seu dinheiro numa aposta para talvez ganhar uma coisa. E, vamos falar a real, isso é ainda pior quando você coloca isso num ambiente de menor de idade, porque os cassinos só são liberados para maiores de idade. Agora, e uma criança que está ali jogando algum game da EA, algum game da Activision, e fica gastando, se deparando dinheiro, se deparando, né, e gastando dinheiro dos pais com microtransações e com loot boxes, sendo que, sabe, ela ainda é jovem, e ainda não tem a capacidade mental ainda de assimilar as coisas e perceber que ela está num jogo de azar, né, cara? Sim, e esse é o ponto bom dessa lei que eles não estão propondo nenhum tipo de proibição de games, tá ligado? Como outras propostas. Tipo, ah, esses jogos aqui fazem mal para as crianças, eles ficam gastando dinheiro aí com microtransações, vamos banir todos os jogos e dane-se. Não, eles estão simplesmente falando, você quer fazer um jogo? Você faz, mas você não vai poder botar microtransação caso ele tenha uma faixa etária menor de 18 anos, ou pelo menos que crianças joguem. Se for um jogo maior de 18 e os pais deixam jogar, né, é foda. Os desenvolvedores têm que saber disso, né? Então, tipo, essa lei é muito interessante por causa disso e também me faz pensar em alguns jogos lá, como, por exemplo, até aqui que eles deram o exemplo do Candy Crush, que eles oferecem bundles de conteúdo de 150 dólares que funcionam como estratégias pay-to-win. Então você vai lá, compra e você tem vantagens no gameplay, né? Você vai ser melhor que o seu amiguinho. Pensa uma criança de 12, 13 anos que vê isso no jogo. Nossa, eu tenho aqui um bundle super incrível que eu vou ficar mais forte que todo mundo mais rápido. Vai lá, pega o cartão do pai, passa, compra e... E aí? Tipo, a empresa lucrou em cima de uma criança, induziu essa criança a comprar isso, cara. Isso é muito, mas muito errado, cara. E é por isso que essas empresas têm que se ferrar, velho. Isso é muito errado. Sim, porque hoje em dia eles estão projetando games com esse tipo de pensamento em mente. Você citou o Candy Crush, esse bundle de 150 dólares, mas a realidade é que diversos games, incluindo o Candy Crush, tem essa prática de que, ah, você tem 10 movimentos para completar essa fase. Aí, obrigatoriamente, o jogo nunca vai te permitir você completar ela em 10 movimentos, você vai precisar de 2. Ele vai falar, ah, compre 5 movimentos com 10 dólares. Aí você vai lá e entende, você fica tentado a comprar os movimentos para terminar logo a sua fase. Isso acontece em diversos games, né, cara? É uma coisa simples. E não é só em celular. Não é só em celular. Pega os triple A's que andam saindo aí, que a gente traz para vocês críticas pesadas, os caras colocam lá, ah, você vai poder comprar essa skin aqui com moeda do jogo. É, mas a moeda do jogo você não vai conseguir, tá ligado? É tipo isso. A realidade é que essas práticas predatórias estão acontecendo por padrão na indústria. e a gente precisa ter uma maneira de se defender, porque se depender dessas empresas, cara, a gente está no cu do peru, velho, a gente vai se fuder gostoso, porque eles vão meter a microtransação até não poder mais. Mano, o sonho da EA, o sonho da Activision é fazer com que todos os jogos triple A hoje tenham o mesmo método de monetização de um game gratuito, de um game free to play. Você vê, por exemplo, o Call of Duty, cara, o Black Ops 4, olha só, ele lançou sem campanha, e ele lançou com passe de temporada, passe de batalha, loja, loot box, loot box para o modo zombie, boost de XP, dinheiro que você pode gastar para poder comprar ranks e níveis no passe de temporada. Ou seja, cara, é tudo coisa que tem em free to play e eles estão enxotando no Call of Duty, que é um jogo Triple A, que custa 60, 70, 80 dólares, quase 200, 300 reais aqui no Brasil, e eles estão querendo enxotar microtransação até o seu cu fazer bico. Então assim, é um absurdo, eles não tem limite, eles não tem freio. Então, essa daqui, galera, é uma das poucas ocasiões em que o governo tem um projeto de lei que é benéfico para a gente que é gamer, porque vai tentar defender a gente dessas práticas abusivas das empresas, cara. Entende? Se o seu game é gratuito, eu consigo entender que essa monetização é a única maneira de você ganhar dinheiro. Agora, quando o cara vai lá e faz um jogo Triple A e me mete mil loot boxes, me mete mil monetização no Patreon, é óbvio que tem uma maldade de querer abusar do consumidor, ainda mais de uma criança, porque eu concordo, eu não acho que a criança tem que ter acesso ao cartão de crédito do pai e da mãe, não tem que ter acesso a compras online. Inclusive, você mesmo falou, né White, que, por exemplo, diversas plataformas tem um sistema que não libera o cartão de crédito ou a criança a fazer compras. Mas não dá pra negar que você tá motivando a criança a querer gastar dinheiro. Aí vai chegar tipo aniversário, ela não vai pedir um brinquedo, um presente, alguma coisa. Ela vai pedir o quê? Moedinha no joguinho, velho. Vai fuder ela, entende? Ela vai estar perdendo o dinheiro dos pais e tá perdendo, sabe, coisas que poderiam estar desenvolvendo a criança, fazendo o quê? Comprando um joguinho online com um loot box, cara. Então, realmente, é um absurdo e é uma das poucas ocasiões em que o governo tem um projeto que é decente, que, cara, acho que vale a pena defender, eu realmente espero que ele passe, cara. Sim, até tava falando aí, eu tava lendo aqui, que em resposta ao Senado, a Entertainment Software Association, um grupo de lobby da indústria de games nos Estados Unidos, ela comunicou dizendo o seguinte, cara, que eles estão ansiosos pra compartilhar com o senador as ferramentas e informações que a indústria já fornece e que mantém o controle de gasto do jogo nas mãos dos pais, né, que você falou. Então, assim, a gente tem hoje em dia as plataformas que fornecem isso, tipo, você não vai poder usar o cartão só com a ajuda dos pais, com a senha dos pais, só que, cara, como você falou, vai influenciar a criança e tem outra coisa que eles falam aqui que é um absurdo pra mim que é o seguinte, que numerosos países, incluindo Irlanda, Alemanha, Suécia, Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, já determinaram que lootboxes não constituem apostas, cara. Isso aqui é ridículo. Como que todos esses países simplesmente falam assim, não, não, lootboxe não é aposta, vamos deixar rolar aqui. Mano, é lógico que é uma aposta, velho. Tu roda uma lootboxe, a única coisa que você sabe é que vai vir tantos itens dentro, velho. Você não sabe o que que vai vir, sabe? Tipo, você tá saindo perdendo de qualquer jeito, porque você abre uma lootboxe sempre querendo o melhor daquilo. E é um caça-níquel, você não sabe, pode vir tipo os piores itens, tá ligado? Então assim, concordo com eles com a parte que dá pra proibir as crianças de comprarem, porque já existem essas ferramentas, mas eu discordo da parte que eles dizem que não é aposta. Não, isso daí precisa de uma revisão, cara. Como eu falei, é um problema moderno, é uma coisa nova, mas precisa de uma revisão justamente pra determinar que constitui sim aposta, isso é um jogo de azar. A questão é que não tá estampado na cara, não é um cassino assim aberto, entende? É uma prática que tá rolando online, tanto é que, como eu falei, os jogos estão sendo projetados justamente pra gerar esse vício e gerar uma receita baseada no vício, cara, da lootbox, da microtransação, pay to win, entende? E como o próprio senador disse, quando essas crianças brincam com esses jogos que muitas vezes são projetados pra adultos, elas têm que ser protegidas mesmo, porque elas acabam se tornando pessoas compulsivas com esse tipo de microtransação, sabe? viciadas, cara. Ah, eu preciso comprar minha skinzinha, ah, eu preciso comprar uma lootbox pra garantir meu item aqui da temporada antes que acabe, sabe? São práticas abusivas com o consumidor, que não respeitam a gente e que, como eu falei, se depender dessas empresas da boa vontade delas, elas nunca vão parar. Então, é interessante que ele falou que abre aspas, desenvolvedores de jogos que conscientemente exploram crianças devem enfrentar consequências legais. E eu concordo, cara. é uma das poucas frases de político recente que eu concordo, velho. Que realmente, esses desenvolvedores, muitas vezes, não só desenvolvedores, mas os publishers, as donas das franquias que estão desenvolvendo, são os responsáveis por meter essas microtransações abusivas e que só se importam realmente em viciar o consumidor, viciar as crianças e tentar arrancar cada centavinho possível. Como se já não bastasse, eles vendem um jogo por 200, 300 reais e eles ainda querem me enxotar uma loja paga, quer enxotar lootboxzinha, quer enxotar qualquer tipo, sabe, de meio de microtransação e aí vira o que? Vira o Black Ops 4 que está aí hoje, sabe? Parece uma feira. Você entra no... Você abre o jogo e parece um mercado livre. Vai tomar no centro do seu cu, mano. É o eBay, tá ligado? É o eBay, mano. Então, assim, eu realmente espero que esse projeto de lei passe para frente. Não é a primeira vez que as microtransações e as lootboxes estão no olho do governo americano. No ano passado, uma senadora também pediu à Comissão Federal americana para investigar o tema porque eles estavam considerando predatórias as práticas de lootboxes no Terra-média e Assobras da Guerra e no Battlefront 2. Ah, sempre está no meio, né? Sempre. Tanto é que o Battlefront 2 teve que voltar para trás, né? E eles vão promover um seminário público ainda em 2019 com foco na conscientização. Só que a realidade... Espero que essas punições sejam a nível de fechar empresas, tá ligado? Nossa, seria o sonho, cara. Seria o meu sonho. Porque eles precisam... É aquela coisa, White. O povo não aprende até tomar no bolso, sabe? Você tem que meter no bolso deles senão os caras não aprendem. Sim, e eu estou confiando porque envolve criança e quando envolve criança o negócio é sério. Exato. Não é só uma questão de ah, direito do consumidor, sabe? É uma questão de proteger as crianças de um jogo de azar, sabe? Se a gente realmente conseguir ir lá e virar e falar, ó, loot box é jogo de azar, automaticamente vai acabar caindo na questão das crianças, porque as crianças vão ter acesso a esses jogos, sabe? E se pelo menos jogos que tenham acesso menores... Por exemplo, todo jogo que vai ter acesso a um menor de idade não pode ter loot box. Cara, já melhorou 50% do nosso problema atual da indústria dos games, entende? Porque, claro, vai ter os mais 18 ali que vão não precisar seguir essa lei. Mas o fato dos PG-13, né? Os jogos de 13 anos pra cima, que é a maioria do mercado atualmente, que é o que as indústrias sempre focam em lançar pra conseguir o máximo possível de pessoas, eles já vão tomar na tarraqueta, sabe? Eles já vão se fuder. Então é maravilhoso, velho. Eu realmente espero que o Josh Hawley, né? O senador, consiga passar pra frente esse projeto, que o Senado americano vá debater e que, mano, se der tudo certo, eles vão considerar sim loot box de jogo de azar, vão sim banir isso daí. E eu quero ver se essa mania não vai pegar, velho. Mais cedo ou mais tarde, vai bater no cu dessas desenvolvedoras, eles vão ter que aprender a respeitar a gente. E eu tô esperando mesmo que isso aconteça, cara. Mas enfim, galera, essas são as nossas opiniões sobre esse assunto. Qual que é a sua opinião sobre essa novidade? Você concorda com esse projeto de lei? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? Enfim, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.